Satanás Em nosso meio está de pé Se ele vir com seus demônios Vai voltar de marcha ré Se ele vir com seus demônios Vai voltar de marcha ré Deus trabalha como quer No meio do povo seu Sem medidas, sem limites É o poder de Deus Uma obra gloriosa Está pra se realizar Porque Deus já prometeu Operar neste lugar Porque Deus já prometeu Operar neste lugar Quem é vaso se prepare O oleiro já chegou Quero te refazer E serás um vaso de valor E vaso que não dá um glória Pois só me presta pra você Hoje tu serás quebrado E amassado nas mãos de Deus Hoje tu serás quebrado E amassado nas mãos de Deus Muitos estão usando a prática Para evangelizar Mas o ganhador de alma É quem tem vida no altar É orando e jejuando Que se consegue poder Crente que anda revestido Põe diabo pra correr Crente que anda revestido Põe diabo pra correr Quem não conhece a Jesus Perde tempo em fazer Promessas para santos Que não fala e nem vê Só me morro de joelhos E não vê a solução Mas quando esta igreja Aclama a Deus Tem sua vitória na mão Quando esta igreja Aclama a Deus Tem sua vitória na mão E não sei né Música 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 Música